A Funcaju, a Fundação Cultural Cidade de Aracaju, decidiu estender o prazo de entrega dos projetos artísticos da Lei Aldir Blanc. A iniciativa atende o pleito principalmente da categoria de artistas que estavam dependentes das flexibilizações dos espaços diante do cenário da Covid aqui na capital. Hoje o sol vai brilhar, deixa iluminar o seu dia. O cantor e compositor Torugo Teles foi contemplado em duas categorias da Lei Aldir Blanc. Dos dois projetos que precisava apresentar, entregou apenas um. Ficou muito complicado por conta das restrições. Quem tinha show ao vivo para entregar não tinha como realizar, então foi muito importante. Para os artistas com as mesmas dificuldades, a Fundação Cultural Cidade de Aracaju, a Funcaju, estendeu pela sexta vez o prazo para que todos possam apresentar os projetos. A data foi ampliada até o dia 30 de novembro. Alguns já foram entregues, uma grande parte deles inclusive, porque eram projetos como webinários, que se dava no plano virtual, e outros com impactos mais restritivos, que não tinham implicações na pandemia, já foram apresentados. Mas esses, como por exemplo os artistas que se apresentam à noite, teatro, uma série de áreas, categorias da cultura, nós estamos terminando agora as entregas, portanto estendemos o prazo para que esses artistas tenham condição de terminar seus espetáculos e programá-los até 30 de novembro. Para finalizar o processo seletivo, os artistas precisam enviar relatório para a Funcaju, detalhando a apresentação e anexar imagens e vídeos, comprovando o trabalho. Em 2020, dos 979 projetos inscritos, 650 foram aprovados. Um investimento de 4 milhões e 600 mil reais em nove categorias de arte e cultura. Do single eu falo que você fomenta a cultura, porque às vezes o artista não tem um recurso de poder gravar uma boa música, num bom estúdio, com uma boa qualidade, e aí vem essa lei e te oferece esse recurso para você poder realmente mostrar o seu trabalho e disponibilizar ele para a população. São variadas cadeias produtivas que foram beneficiadas, basicamente nós vamos focar até o final do ano, até novembro, que está no começo de dezembro, algumas apresentações de teatro, de música. A Lei Aldiblanc engloba diversas áreas da cultura. Uma delas é de artes visuais e urbana, obras que podem ser vistas em diversos bairros de Aracaju. A união delas é intitulada de Projeto Colora, criado em fevereiro deste ano. Quando o Terminal de Integração do Mercado foi inaugurado, será criado um polo de arte criativa a partir das intervenções do Projeto Colora. Será mais um espaço na capital para que artistas possam expor seus trabalhos e a população tenha um momento de lazer. Já está em várias ruas, está em alguns prédios públicos, unidades de saúde, por exemplo. Vai estar também em pontos de ônibus da Hermes Fontes e de outras avenidas. Esse projeto é uma forma de divulgar a nossa produção artística na área de artes visuais urbanas, uma forma de fazer circular essa produção, que a sociedade tenha também uma fruição, que tenha o desfrute de nossa produção artística, mas também que sirva de divulgação para que esses artistas, inclusive, abram possibilidades de mercado de trabalho para eles.